Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos? Mais um vídeo para a abertura do nosso mercado, já de olho no S&P 500. Levemente positivo, o Petroleum Brand Futuro fazendo correção, S&P para o alto, e o nosso mercado querendo fazer retomada, gráfico semanal, olha aí, estamos recuperando aqui uma área importante no nosso índice. Gráfico diário, o nosso mercado ontem fez correção, fez retomada muito bonita e rompeu a máxima do dia anterior. Para você que lê e opera o nosso mini índice, as marcações eu coloquei lá no nosso grupo do Telegram. Se você quer marcação hoje de novo no grupo do Telegram, coloca nos comentários, está ok? Já de olho aqui, rapaz, nos 60 minutos, a gente lê e opera pelo gráfico. Olha aí, um rompimento de LTB, o nosso índice fazendo pivô de alta no 60, fazendo retomada, muito bom, se continua. Logo, logo é mercado para o alto, rompendo máxima, você lê e opera o gráfico, não espera nada. O dólar fazendo correção e no final do dia andando de lado para você, que opera o mini índice. Dá uma olhada no mini dólar, é sempre importante. Que bom que você está por aqui, deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? Olá, já começamos o nosso vídeo com linha verde, operação de risco para quem pode e sabe fazer. 12,30 em pose 3, o stop está um pouco caro, se você pode fazer essa operação, ok. Se não pode, fique de fora, tupi. O papel está muito bonito, semanal no papel, olha que linha de tendência de alta bonita, como você encontra em LWS A3, o papel testa e volta a subir. Se fizer isso mais uma vez, a gente tenta aproveitar no diário, olha aí. Você consegue ver com mais clareza, 60 minutos. O papel tocou o fundo, o topo, o fundo mais alto, já rompeu. Quem ficou de fora da operação ainda tem uma chance que o papel está em correção. E eu digo sempre, o mercado dá sinais. Esses sinais podem ser operados quando você entende da leitura pelo gráfico. Olha que venda bonita, deu para colocar dinheiro no bolseto. 23,88 com um stop de 5,5. Estou abaixo do fundo, não vou perder. Tupi de vista. Pessoal, tirei quase todos os papéis da página Swing Trade. Sobraram três papéis. Se você quer que eu coloque mais papéis aqui, tem que colocar nos comentários, dá like no vídeo e fazer o vídeo andar. Compartilha. Lupa 3, dá atenção a esse ponto. 5,84, não pode perder. Don, tem compra nesse papel, é papel para baixo. Mas nós temos um fundo e se não perde esse fundo, a gente começa um estudo. Antes de pivô, a gente só observa, não compre risco. Nelgrid, está nos 5 minutos. Nós temos uma linha azul para Swing Trade. Está no vídeo de abertura de ontem, é só procurar. Agora, para você que opera nos tempos menores, a marcação está aqui. Olha, 7,02 acima no rompimento. E se perder aqui, 6,87. Perdendo. Dá atenção. Só faça esse tipo de operação quem tem plataforma e conhecimento. Não compre risco. BMOB3. Aqui, mais uma operação. 23,47 com stop de 5,5. Eu estou abaixo do fundo e é um papel para o alto. Se você quer uma operação, faz o seu bom estudo. Mose 3. Dom, quero comprar Mose 3 porque a oportunidade do seu topo até o preço vigente. Dê uma olhada. Mais de 50% de correção está agora dentro de um canal de baixa. Se isso fosse um trilho e Mose fosse um trem, para onde esse trem estaria indo? O trem estaria indo para baixo. Você quer o seu dinheiro para o alto. Por que você vai comprar Mose agora? Aguarda um pivô de retomada. Pede para colocar o papel aqui no dia a dia. E quando fizer o pivô, a gente grita aqui. Você faz um bom estudo. Gol 4, 60 minutos. 22,52. Com stop de 5,5. Eu estou abaixo do fundo. Mas é uma operação de altíssimo risco. Um fundo topo, um fundo mais alto. Em papel, fazendo correção forte. Você é novata, novato no mercado? Evita esse tipo de operação. Esse tipo de operação é para quem tem um pouco mais de experiência e já ganhou um dinheiro no mercado. Olha, eu tenho aqui um dinheiro que eu já ganhei. O mercado me proporcionou esse dinheiro. Posso correr um risco maior. Bid 11 na tela e hoje eu tenho certeza. Nenhum inscrito do canal, se esse papel abre lá em cima, vai bater na compra às 10 horas da manhã. Olha aqui a quantidade de apaixonados. Cada bolinha amarela dessa é uma cara com sorriso amarelo de quem comprou sem operacional às 10 horas da manhã e viu correção. É dar atenção. Dei aula ontem importante sobre esse papel e aula sobre tendência e recusa de topo. Uma aula muito boa para quem está começando. O vídeo de fechamento de ontem, um vídeo especial, vai estar aqui. Olha, no final do vídeo, como recomendação, você clica em cima, vê o vídeo até o final. Se não valer a pena, você coloca nos comentários. Dom, perdi meu tempo. Duvido. Dá uma olhada. Está gostando do vídeo? Ainda tem muita coisa boa. Fica até o final. Esse canal te ajuda? Me ajuda um pouco. Deixa o seu like. Se inscreve aí. É fundamental. Conto contigo. SLC 3 está no semanal para você ver que o papel saiu de uma mínima, olha aqui, e fez uma subida. Tamanho dessa subida? Mais de 250%. Ficou longe no semanal da média de 21%. Lateralizou no semanal e a média veio buscar o preço. 60 minutos. Olha o padrão na tela. O papel está tocando aqui agora um suporte de relevância no semanal. Fundo. Fundo. Se daqui o papel faz retomada, aí sim, você é convidado a fazer uma operação. Você é mais prudente? Aguarda o pivô. Quer uma operação de risco? Coloca aí nos comentários que no vídeo de fechamento, dependendo do número de pedidos, a gente coloca essa operação lá. BTOW3, linha de tendência de baixa, 60 minutos, baixa relevância, uma operação no 67,81. Quem ficou de fora, aguarda. Porque a operação aqui é o rompimento desse topinho. Depois do papel, olha aí, fazer sinal de retomada. Quem está na operação, cuida da operação. Papel corrigiu. Não perdeu o fundo. Voltou. Dentro do horário do operacional, você fez um estudo, quer entrar? A sua decisão é soberana, o X3, no 5 minutos. Para quem faz day trade, 17,57. Você vai comprar no 5,8, um centavo acima. Se perde o 17,10, aí você está vendido. Para quem opera day trade no 5 minutos, na plataforma, sem ter que alugar ações. Essa é uma operação para quem conhece mais. Para quem já fez mentoria, a 1 e a 2. Não fez, não entende. Fica de fora para não jogar dinheiro fora. HGTX3 e aquela quantidade enorme de perguntas, como sempre. O pessoal vê o papel subir e depois que sobe é que vem a pergunta. Dom, ainda posso comprar? Dom, pelo amor de Deus. Diz que eu ainda posso comprar. Pois bem, o papel fez uma bonita subida. Nós fizemos operação de reteste de fundo, de rompimento de topo e o papel já foi. Se você compra aqui, o papel pode subir mais 20% hoje do nada? Claro que pode. Isso é mercado financeiro. Mas o mais correto, o mais provável, o matemático, é que o pessoal execute lucro. O que é? Venda uma parte das ações, aí ela faz o quê? Corrige. E aí, se ela corrige, não perde o fundo, volta, rompe o topo? A gente busca uma operação. Agora, comprar na euforia hoje, principalmente às 10 horas da manhã, se abre lá em cima, você pode estar entregando o alvo para quem ganha muito dinheiro. E você, olha, segura a correção. Tenha operacional e controle emocional. Dá uma olhada. LREM, esse é um papel com bons fundamentos. Papel para carteira de longo prazo. Não é muito fácil operar esse papel no swing trade. Olha o gráfico do papel. Um gráfico difícil. Mas se você está procurando uma posição de longo prazo nesse papel, papel está numa área aqui, olha, de relevância. Topo, área de gap, área de suporte. Se ele rompe aqui, você pode encontrar uma operação. É papel que tocou o fundo. Área de relevância está fazendo retomada. Aguardar um pivô para acompanhar um rompimento é mais prudente. Tenha operacional. CVC B3. Todo papel cheio de apaixonados faz isso. Larga um montão de carinhas amarelas no topo. 10 horas da manhã. É o pessoal do Agora Vai. Papel retestou um fundo de relevância. Vem fazendo retomada. Você é ousado? Gosta de correr risco? É esse rompimento aqui, olha. Eu vou ficar de fora. 27,48. Você é mais prudente? Aguarda para ver se o papel faz um pivô ou se ele rompe a máxima. VI, VR3. Eu vejo no nosso grupo de Telegram, também no nosso grupo de WhatsApp, o Metas e Limites, gente que fica assim, olha em VI e VR3. Olha para quê? Para jogar dinheiro fora, o papel está em tendência de baixa severíssima. Deixando o investidor que colocou o dinheiro aqui em cima com os nervos à flor da pele. E eu digo, olha, se perder o fundo, piora. Se perder o fundo, piora. E agora? Se perder o fundo, piora. Para que você quer comprar? É aquela esperança, aquela coisa de menino. Isso é coisa de menino, não é de investidor. Se o papel saiu lá de cima, ele tem que sair daqui e voltar lá e você ficar rico. Isso não existe. É um coragem mental. Não é operar mercado. Perdendo fundo, fica ainda mais feio. Você acha que é promoção? Olha aqui o tamanho da promoção, olha. Segura aí a promoção. Já está com 64%. Pode piorar? Pode piorar muito. Quando você acha que descobriu o fundo, o mercado pode abrir um alçapão. Leia, opere papéis em tendência de alta. Dom, quero comprar CCRO13. Eu pergunto com o meu inglês de Minas Gerais. Why? Sir, por que você quer comprar esse trem, rapaz? Olha aqui, uma área de guerra com uma dificuldade de romper esse ponto. A gente está nos 60 minutos. Olha isso aqui. Esse aqui é o famosíssimo cachorro velho da munganga. A compra é do eufórico. Enquanto esse papel transita por aqui, não quero saber dele. Se ele rompe, deixa pivô, aí sim vale um bom estudo. Cogna na tela, linha azul. 4,35, não pode perder o fundo. Stop de 5,5. Papel desceu, perdeu o fundo. Acabou a operação. Simples assim. A AERIS 3, olha aí, fazendo um canal de alta. Se a AERIS 3 fosse um trem e estivesse nesse trilho, para onde iria? Para o alto. Vale a pena um bom estudo? Claro que vale. Merece uma linha azul? Merece sim. Coloca nos comentários. Compartilhe o vídeo com um amigo. Pede para ele pedir, olha, linha azul em AERIS. Aí sim, um montão de pedidos. A linha aparece no vídeo de fechamento e RBR3. É papel em tendência de baixa em todos os tempos existentes. Fundo, reteste de fundo, retomada, fundo mais alto. Se rompe o 5,64, dá o primeiro sinal de que pode fazer uma retomada. Você já quer comprar? É operação de risco. Pode fazer com o stop abaixo do fundo. Mas é ainda o primeiro sinal em um papel que está para baixo com força. Então, tenha prudência. Aguarde a confirmação desse sinal. Por hora, é um bom sinal. A Dona Oi continua na mesma. Eu coloquei marcação no vídeo de abertura de ontem. Chovendo no molhado. Andando de lado. Enquanto não tem pivô, a gente só observa. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Até as 18h21 com aulão hoje. Se Deus quiser.